Sabe, a cantou no gaio do pau Lembrando que a vida tão bela floresce Sabe, a bateu na minha janela Lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera Sabe, a cantou no gaio do pau Lembrando que a vida tão bela floresce Sabe, a bateu na minha janela Lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera A natureza inteira respira Em toa louvores aos céus Enquanto a dor me sussilente Sabe, a, eu vou acordar e adorar o meu Criador Pois quando eu canto e louvo Sua cura vem me visitar Meu Senhor Vai, sabia! É, menino! Sabe, a cantou no gaio do pau Lembrando que a vida tão bela floresce Sabe, a bateu na minha janela Lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera Sabe, a cantou no gaio do pau Lembrando que a vida tão bela floresce Sabe, a bateu na minha janela Lembrando que um dia tão lindo lá fora me espera A natureza inteira respira Em toa louvores aos céus Enquanto a dor me sussilente Sabe, a, eu vou acordar e adorar o meu Criador Pois quando eu canto e louvo Sua cura vem me visitar Meu Senhor Hey